Boa nascida. Peça. Boa nascida. Que gostinha do meu estômago, neném? Que zoupinha bonitinha é essa? Hoje eu fiz de brega na escola. Tá vendo em brega? Eu tô vestindo de brega. Eu tô vestindo de brega? O brega é... Quanto que o brega caiu? Ele caiu porque ele... Não cai, não. O sol também tava de brega. Todo mundo tava brega hoje? Sim, tava de brega. É de meia, sandália, tudo de brega. Quer tirar o cara de coisa? Mas eu tô de roupa, não. Não, é só tirar a suspensão e a meia. Não, não. E a gravata já vai fazer o novo brega. Não, eu vou tirar lá em casa. Não, eu vou tirar isso. Então, se você tá levantando o carro, eu vou pedir a vontade, tá? Sim. Senão eu ia ajudar. Vamos voltar? Vamos voltar pra casa. Seu padrinho. Ah, acertou. Agora eu preciso mais me filmar, não. Ah, sim, verdade. Vou desligar. Encerrar, filmar. Colocar o cinto. E aí E aí E aí E aí Tchau.